Acusado de matar a ex-companheira, mantinha a atual mulher em cárcere. Patrícia Piazza volta pra contar sobre esse assunto. Conta pra gente, Piazza. História absurda, viu, Jaque? A polícia militar, a equipe da CPE, em patrulhamento ali pelo bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia, conseguiu identificar e prender este homem que já tinha um mandado de prisão em aberta pela morte da ex-companheira lá no estado de Santa Catarina. Jaque, os policiais descobriram que ele mantinha a atual companheira de 48 anos de idade, a linha Aparecida de Goiânia, em cárcere privado, também suspeito de agredi-la fisicamente, psicologicamente e ainda estuprá-la, Jaque. Este homem, segundo informações, mantinha essa mulher isolada. Ela não podia ter contato ali com amigos, com familiares, tomou o celular dela, as redes sociais, ela era proibida de entrar nessas redes sociais. Então este homem foi preso, porque já tinha se mandado de prisão em aberta, contra essa ex-companheira morta em Santa Catarina e agora está atrás das redes também pelas agressões cometidas contra a atual companheira. E a gente espera, né, Jaque, que continue preso, porque essa mulher de agora, essa de 48 anos de idade, de Aparecida de Goiânia, poderia facilmente ser mais uma vítima de feminicídio pelas mãos deste homem, né, Jaque? Pois é, Piaça, é aquilo que eu sempre falo para as mulheres, não se case sem puxar a ficha na polícia do homem. O homem também se sentindo na vontade de pesquisar a mulher, fica à vontade. Mas você tem que pesquisar, saber o passado da pessoa, vá até uma delegacia, delegacia da mulher, faz amizade com o PM, chama aquele amigo do PM, puxa a ficha, porque se o homem bateu em uma mulher no passado, provavelmente ele vai bater em você também. Se ele matou uma mulher no passado, ele vai te matar também. Essa aí deu conta de ser resgatada com vida, mas é um assunto sério, né, Piaça? O cara tinha matado em Santa Catarina e veio aprontar aqui em Goiás também. Uma pessoa dessa não tem conserto, né, Jaque, infelizmente, muitas vezes as mulheres ficam presas em relacionamentos assim, esperando mudança, porque esse homem, ele quase sempre promete ali que vai mudar, mostra arrependimento, né, vira um doce ali depois que a mulher o perdoa, mas no final a gente que acompanha sempre esse tipo de notícia, a gente sabe bem, né, Jaque, infelizmente essas mulheres acabam sendo agredidas novamente e talvez até mortas, então fica o alerta, se você tem um relacionamento tóxico como esse, se liberte, saia dessa enquanto ainda há tempo, Jaque. E se você, minha senhora, falou, ah, com a ex ele era ruim, mas comigo vai ser diferente, vai não, viu? A menos que ele tenha convertido, virado outra pessoa, caso contrário, vai repetir o mesmo. Obrigada, viu, Piaça? Pois é, ó, gente, não adianta, fez com uma, vai fazer com outra, parece uma doença, sabe? Fez com uma, faz com outra, fez em Santa Catarina, vem aprontar, que isso aqui tem a PM, né? Pá, jaula! Pá, jaula!